Vivemos na era da democracia, uma forma de governo que o povo escolhe, através do voto, representantes para ocupar cargos no Estado, criar leis e aplicá-las em nome da população. Desde o fim do século XVIII, revoltas explodiram nos cinco continentes para derrubar reis e imperadores, instaurando governos onde qualquer pessoa pudesse concorrer a um cargo e representar sua comunidade, classe, crença ou povo. Mas nossa sociedade ainda é tão desigual como as ditaduras e impérios que a antecederam. O fim do colonialismo, da escravidão formal e a inclusão das mulheres no trabalho e na política não bastou para acabar com as desigualdades de classe, com o racismo ou o patriarcado. O que vimos foi apenas gente da nossa cor ou gênero praticando as mesmas políticas que excluem a maior parte das pessoas, mantendo o abismo entre as pessoas ricas e pobres. O que falta então para que a sociedade seja realmente livre e igualitária? Mesmo após as revoluções socialistas ao redor do mundo e o fim das ditaduras civil-militares na América Latina, os novos governos mantiveram as instituições criadas por impérios para dominar e oprimir os povos. Os governos, exércitos, polícia, prisões, fronteiras, sistemas judiciais e a divisão entre governantes e governados, trabalhadores e administradores. Essas instituições foram criadas para proteger a classe dominante, na época a nobreza. Hoje, protegem elites financeiras ou a cúpula de um partido. Quase todo movimento, eleitoral ou revolucionário, que tentou tomar controle do Estado, acabou reproduzindo as mesmas dinâmicas de dominação e opressão. Como esperar que haja igualdade se a sociedade está sempre dividida entre quem manda e quem obedece? Como esperar que quem controla instituições como polícias e prisões trabalhe por justiça e para o bem comum? Votar em representantes é a única ou a melhor ferramenta para ter nossas vozes ouvidas e em nossas necessidades atendidas em sociedade? Se eleições não representam nem dão voz à esmagadora maioria das pessoas, o que deu errado? O que pode ser melhor que votar? Regimes absolutistas são naturalmente instáveis. O tirano que governa de acordo apenas com seus desejos e humores facilmente desperta a revolta das classes oprimidas e disputas internas entre membros da elite. Quando os povos derrubaram as monarquias, novas elites, como a burguesia, correram para controlar as novas formas de governar. Descobriram, então, que o voto é uma ótima ferramenta para pacificar a revolta de grupos que se sentem excluídos dos processos políticos. Em vez de se rebelar para derrubar um rei, por que não esperar mais quatro anos e eleger um novo presidente? O poder de decidir continua na mão de poucas pessoas. Mas agora ninguém pode dizer que as pessoas não são ouvidas. O voto se tornou uma ferramenta para legitimar governos, enquanto transfere nossa capacidade de agir e mudar a realidade para políticos profissionais, limitando a participação popular a uma única pergunta. Quem vai mandar? Todas as outras questões serão decididas apenas por quem for eleita para isso. Se queremos nos candidatar às eleições, precisamos de dinheiro, influência, alianças com diferentes partidos e vastos recursos para ter alguma chance de ganhar. Em resumo, o voto é um mecanismo que limita a participação da maioria, enquanto permite que uma minoria use campanhas milionárias para chegar ao poder. Assim, as mesmas elites e famílias se revezam nos governos, enquanto muitas pessoas passam décadas como parlamentares, monopolizando cargos por gerações. Suas atividades são unicamente governar. Sendo assim, é difícil pensar que podem representar alguém além de sua própria classe de governantes. Um dos maiores argumentos em favor da democracia representativa é a suposta garantia de que o povo escolhe quem vai comandar por um tempo limitado. Através do voto, podemos tirar do poder quem não trabalha pelo bem comum. Além disso, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, regulando e vigiando uns aos outros, seria uma proteção contra o surgimento de regimes autoritários. No entanto, muitos dos piores regimes da história tomaram controle do Estado através das eleições. Adolf Hitler, por exemplo, chegou a chanceler da Alemanha pelo partido nazista de forma democrática. O voto da maioria das pessoas que podem votar não é o mesmo que o voto de todas as pessoas. Nem é o suficiente para impedir que tiranos ou racistas cheguem ao poder. Jair Bolsonaro, Donald Trump e Rodrigo Duterte foram eleitos mesmo promovendo discursos de ódio, racistas e machistas. E nem foram escolhidos de fato pela maioria. Trump nem mesmo obteve a maioria de votos e Bolsonaro foi eleito pelos votos de menos de 40% do eleitorado. Outro problema da democracia representativa é que ela permite medidas que excluem e oprimem pessoas da mesma forma que as piores ditaduras. Basta lembrar das operações de pacificação das favelas e dos povos indígenas removidos de suas terras para a construção de barragens durante o governo do PT. Para pessoas de grupos marginalizados ou cuja existência e cultura são um obstáculo para as forças coloniais e capitalistas, a democracia pode ser tão violenta quanto uma ditadura, mesmo sob um governo de esquerda. As vezes surge alguém com um discurso que resume o que todo mundo vinha sentindo e dizendo há muito tempo. Alguém que parece vir de fora do mundo da política e que é realmente como nós. Essa pessoa nos convence de que o sistema pode ser reformado e funcionar de verdade com justiça e igualdade se as pessoas certas estiverem no poder. Assim, muito da energia que seria usada para combater o sistema e promover mudanças diretas é usada para apoiar mais um governo que inevitavelmente vai nos decepcionar. E ao final, a estrutura estatal sairá com mais legitimidade e nós com menos prática e experiência em ação direta e auto-organização. Essas candidaturas alternativas só recebem tanta atenção e apoio pois são moldadas nos sentimentos populares. Muitas vezes são tentativas de chegar ao poder se escorando nos esforços dos movimentos sociais e de base cooptando suas lutas. Mas suas propostas e ações não atingem a raiz dos problemas e se limitam a maquiar problemas estruturais. mudam o discurso, mas são sempre meras gestoras da política e da economia como qualquer outra antes dela. Sendo assim, deveríamos investir nossa energia apoiando esses movimentos ou em construir mobilizações que criem pressão suficiente e façam os governos ceder às nossas reivindicações e necessidades mais radicais. Em outros momentos nos aterrorizamos com a possibilidade do país ser governado pelo pior candidato possível. Mas o maior problema é a concentração de tanto poder em instituições como o governo. Não fosse por isso não teríamos tanto medo de que pessoas autoritárias fascistas e racistas tomassem o poder sempre que há uma eleição. Enquanto existirem estados e outras instituições que concentram o poder sempre haverá risco de que fascistas tomem o controle e ameacem nossa liberdade e nossas vidas. Mais do que nos desesperar para tentar colocar alguém que nos representa no topo dessas instituições precisamos construir formas de poder distribuído e descentralizado que tornem essas instituições obsoletas. A democracia é um jogo onde os resultados podem mudar mas as regras continuarão as mesmas. Como num videogame de mundo aberto que cria a ilusão de que temos liberdade para fazermos nossas próprias escolhas quando na verdade as únicas escolhas possíveis são aquelas criadas por quem programou o jogo. É claro que existem diferenças entre Lula e Bolsonaro entre Obama e Trump mas as mudanças feitas por um governo dentro da democracia mesmo que com competência e boas intenções são muito restritas e podem ser facilmente desfeitas pelo seu sucessor. Por isso o mais importante é investir nossa energia em caminhos mais efetivos nos opondo ao poder do Estado e todas as instituições que concentram o poder que é arrancado de nós. precisamos de ferramentas mais eficientes para evitar que tiranos controlem o Estado. Precisamos garantir que quem não consegue vencer eleições tenha sua existência e suas necessidades protegidas. Quantos séculos mais serão necessários para que concordemos que a democracia representativa não pode cumprir suas promessas? Mas se a democracia representativa serve apenas para nos manter sob controle das novas elites na modernidade o que pode existir além do voto e das eleições? Como aplicar as mudanças que queremos sem esperar que governos e capitalistas decidam por nós? O voto é como um emprego A única coisa pior do que viver com um é termos que viver sem Portanto a simples oposição entre votar ou não votar é insuficiente É preciso reformular a questão Algumas pessoas vão dizer que é preciso boicotar as eleições Outras dirão que quem não vota ou vota nulo não pode reclamar e ainda acusarão essas pessoas de ter permitido que fascistas como Bolsonaro chegassem ao poder Mas independente de votarmos ou não precisamos de formas de distribuir o poder a capacidade de tomar decisões e aplicá-las em nossas vidas sem esperar por ordens ou permissões A realidade nos mostra que participar da política eleitoral significa abrir mão de construir uma força coletiva para entregar ainda mais poder e legitimidade as instituições políticas que amanhã podem estar nas mãos de ditadores e autoritários seja por um golpe de Estado ou através de eleições democráticas como fizeram Bolsonaro Trump e Hitler Portanto ao invés de apenas pedir para alguém votar ou não que tal experimentarmos formas de ação política que façam diferença concreta e imediata para nós e nossas comunidades para que possamos agir diretamente sobre as questões importantes para nossas próprias vidas Existem diversas ferramentas e caminhos que podemos buscar que ao invés de tirar o poder de nossas mãos empudera a nós e a nossas comunidades como a ação direta a tomada de decisões por consenso a busca pela autonomia a construção de federações e redes interdependentes formas transformativas de abordar conflitos a criação de espaços de encontro e troca e diversas outras possibilidades que fomentam a descentralização a horizontalidade a solidariedade o apoio mútuo e um mundo mais igual justo e livre não espere por permissão ou liderança de alguma autoridade não implore para que algum poder superior organize sua vida para você tome a iniciativa com sua comunidade sociedade sociedades sempre buscam formas mais eficientes de se organizar o descontentamento popular é uma força contínua de mudanças de fato a democracia é uma das melhores e mais eficientes formas de governo que existiu se pensarmos que ela permite que tenhamos alguma voz e que em tese qualquer pessoa possa participar do governo e ser presidente mesmo sem ser escolhida por Deus ou ter laços de sangue com uma dinastia no poder por séculos no entanto ao longo dos últimos 200 anos a prática nos mostrou que mesmo governos democráticos eleitos pelo voto popular frequentemente acabam se aliando às classes dominantes para conseguirem governar conservando profundas desigualdades políticas e econômicas portanto nossa busca não pode terminar aqui precisamos olhar para a história das revoluções sociais e em outras sociedades e culturas que vivem e se organizam de uma forma diferente mas horizontal e que garantam de fato liberdade e autonomia contra a desigualdade e a dominação votar em uma classe de representantes e esperar que ela resolva nossos problemas é aceitar uma política de passividade se organizar entre comunidades e redes de várias comunidades em apoio mútuo e partindo para a ação direta é uma política para quem não quer apenas assistir e esperar mas tomar o controle de suas próprias vidas e agir em uma sociedade por justiça e igualdade se toda energia e recursos desperdiçados em campanhas políticas que sequer vencem eleições fossem usadas para fortalecer e atender comunidades estaríamos numa situação muito melhor por que não testar algo radicalmente diferente desde agora se para muitas pessoas a democracia burguesa e o capitalismo parecem algo invencível e do qual não podemos nos livrar vale lembrar que os impérios a escravidão legalizada e o direito divino dos reis também pareciam invencíveis até a véspera de sua queda não importa quem será eleito nós seremos ingovernáveis todos Heavens todos out Inspecote 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 O que é isso?